Música 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 Meu nome é Almílio Mais conhecido como Reuviu Música 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 Cara, eu já toquei por diversos clubes Topo Dance Club, Love Easy Edge, Residência de Suzy Trânsito Piranha Club Moai Club, Future of London Enfim, a lista é bem extensa Música Eu acho que hoje o importante Para o DJ é estudar Treinar bastante, adquirir uma boa Técnica no seu equipamento Não importa como ele vai tocar, por mais que ele Use em tecnologias atuais Mas tirar proveito Realmente da ferramenta Fazendo beatmash, backspin Scratch, cuts e repertório Então por mais que você goste de Tecno, house Ou tão popular atualmente ETM, estude, conheça a origem Então dá uma ouvida Nos discos do seu pai lá nos anos 70, 80, rock, pop Música O curso é voltado para qualquer Pessoa interessada Onde ele vai aprender a conexão de equipamento Entender melhor Um pouquinho sobre a arte do DJ Como é que funciona o toca disco Como é que o DJ toca com o CDJ Controladora, Open Drive O curso é bem abrangente Mesmo daquela pessoa que não sabe nada Algumas pessoas chegam lá Buscando uma forma de se estressar Eu já dei aula num neurocirurgião Estava para se aposentar E eu perguntei O que te levou a fazer um curso DJ E a resposta dele foi Eu percebi que o DJ usa muito do cérebro Seja para pensar Na mixagem, na elaboração Do que ele vai fazer com os equipamentos E eu não quero ter Alzheimer Então eu vou fazer um curso DJ que eu quero fazer Ou pelo menos tentar fazer igual Muito bom Música As pessoas que chegam lá Às vezes consertam até dificuldade De pagar o curso Então, cara, eu levo muito a sério Assim que eu faço Maior gratificação para mim Ver a turma terminar Ver a galera mixando Entendendo um pouquinho de música Ver o cara chegar lá sem saber nada E sair com um sorriso estampado no rosto Que ele conseguiu atingir o objetivo dele Música Então, o grande diferencial da van hoje é isso Está sempre antenada com a tecnologia Parceira de grandes marcas Especialista de produtos como eu Lá ele vai encontrar Desde equipamentos analógicos Até os digitais mais atuais Como as controladoras mais recentes Todos são DJs atuando no mercado Com mais de 10, 15 anos de experiência Música Para você que estiver interessado em fazer os nossos cursos Basta acessar o nosso site Que é o www.djban.com.br Se você quiser entrar em contato Diretamente comigo Manda um e-mail no djwill arroba djban.com.br Beleza? Valeu! Espero com vocês lá na van Eletrânica dos 100 metros Música 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 Música